O Demolidor de Carros estão me Dr. Onde está o período de carrinho? Ai, você tá feliz! É uma coisa que a gente virou, Onde está a minha barra? Você pode ter um barra? Onde está o risco? Onde está o risco? Está a minha barra? Continuem correndo, carros fantasmas, direto para o castelo do Dr. Krabb. A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém. Mais um acidente horrível. São dois, cara. Que barco chique. Nossa, muito bom. Como é que pode? Como é que está? Estamos atrasados para o teatro. É melhor irmos de táxi. Táxi! Olha só. Não tem ninguém. Está sem motorista? É melhor está. Amém. Estamos atrás de um táxi. Rápido! Estamos atrás de um táxi. Rápido! Rápido! Vou tentar. Rápido! Não pode sair sem pagar o estacionamento. Mas não tem ninguém dirigindo. Estão vazios. Rápido! 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 Espere um instante. Polícia metropolitana. Um carro de polícia caiu de um penhasco enquanto perseguiu um táxi sem ninguém atrás do volante? Até agora recebemos informações de que 48 mil carros desapareceram sem ninguém dirigindo. Chefe, só conheço uma pessoa que poderia ir até o fundo disso. Quem? Speed Racer. Muito bem. Convoque-o, então. Vou entregar todo o caso para ele. Speed, do jeito que aqueles carros estão sumindo, logo não restará nenhum na estrada. Não se preocupe. Eu vou descobrir quem está por trás disso e por um fim. Você é um Sherlock Holmes. O que você acha, Ezequinha? Que tal resolvemos o mistério de Speed e surpreendê-lo? Entraremos no caminhão e veremos para onde ele vai. Vamos, por aqui. Vamos torcer para que ninguém roube o caminhão agora. Não tem ninguém no carro. 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 O carro sumiu! Não pode estar muito longe. Tenho que achá-lo. Onde será que ele foi? Não há outra estrada. Deve ter ido por esta. Por favor, viu um carro estranho passar por aqui? O carro está fora. Não tinha ninguém no volante. Como assim? Ninguém dirigindo? Engraçado. É estranho. Deve ter passado por aqui. Está insinuando que estou mentindo? Claro que não, mas o senhor não é o famoso engenheiro automotivo Dr. J.D. Crept? Dr. Crept? Nunca ouvi falar. Era o Dr. Crept. Mas o que ele estaria fazendo aqui no campo? Não sei. Só sei que você se aposentou e mora em um castelo. O famoso Max-5. Logo também desaparecerá. Estamos andando, sequinho. Alguém deve ter pulado na frente do caminhão. Quem será que foi? Não tem ninguém atrás do volante, mas alguém está dirigindo. Não adianta. Não vamos achar aquele carro vazio. Podemos desistir por hoje. Não tinha ninguém no volante daquele caminhão. Rápido, talvez possa pegá-lo. Segure-se. Gorducho, Zequinha. O que estão fazendo aqui? Depois eu conto. Pega o caminhão. Está bem. Entrem. Que construção engraçada é aquela? Que construção engraçada é aquela? que conduz. Olhe! Não! Consegui! Por que saiu desse jeito? O carro andou sozinho. O câmbio está se mexendo. O Met 5 está sendo guiado por algum controle remoto. Estamos sem saída. Ah, não! Speed, o que faremos? Não há nada que possamos fazer. O que está se mexendo. Eu preciso fazer alguma coisa logo. Eu não aguento nada. É preciso. Eu só posso achar a unidade de controle remoto. O que é isso? Deve ser isso que está controlando o Metro 5, mas eu não consigo alcançar. É preciso. Vamos lá, Zequinha, pegue. Vamos, vamos alcançar. Vamos, Zequinha. Estamos contando com você. Estamos chegando mais perto da caldeira. Vamos, Zequinha, pegue. Estamos com a cidade de praça. Segure-se. Obrigado, você nos salvou. Eu fiz um grande trabalho. Estou orgulhosa de você. Quem esperaria achar um canteiro de flores num lugar como esse? É bastante estranho. Elas são lindas. Queria colher umas. Acho melhor sairmos daqui. As serras não cortam. Por quê? Vamos descobrir. A árvore é feita de metal. Metal? Como pode uma árvore de metal? Eu vou olhar as flores. Também são feitas de metal. O quê? Não brinca. Por mais incrível que pareça, é óbvio que tudo nesse lugar deve ser feito de metal. Vamos dar uma volta. Ah, mas isso é incrível, Speed. Olha um veado de metal. Parece enferrujado. Precisa de óleo. Ah, que esquilinho lindo. Vem, Patrixie. Vem. Deixa eu segurar, Trixie. Qual o problema, Jaquinha? Ah, é o Jaquinha de metal. Ah! O castelo é grande e bonito. Quero dar uma olhada nele. Cuidado, Trixie. Não sabemos o que tem dentro do castelo. Pode ser uma armadilha. Não se preocupe, Speed. É bonito demais para ser perigoso e eu não estou com medo. Acho melhor ficar de olho na Trixie. Ah, como vamos entrar? Cuidado. É um parque de diversões. Mas parece tão estranho. Não tem ninguém lá? Não. Ah, que lugar fabuloso. Vamos nos divertir. Mídios de metal! Cuidado! Quase me atingiram. Ah, montanha-russa! O quê? Um esquadrilho de aerobutelo. Acho que peguei todos. Não, você não pegou todos. Resolvi lhe dar um descanso. Dr. Krapt? Um gigante, grande como o mar. Não, gorducho. Só está usando um projetor para projetar a imagem de si mesmo. Speed! É pena que tenha vindo ao meu castelo, porque agora você sabe demais a meu respeito. E certamente irá direto à polícia, mas não permitirei isso. Por que um grande homem como o senhor estraga carros? Qual é o motivo? Por que criou tantos problemas para a polícia? O metal desses carros vem sendo remoldado e usado para construir meu castelo. Transformei carros feios em objetos de beleza. Mas, doutor, ainda não me respondeu. Por que vem fazendo essas coisas? Porque odeio carros. E por uma boa razão. Estou me vingando deles. Perdi minha esposa atingida por um carro e meu filho ficou paralítico. Desde então sou um homem solitário. Odeio carros. Quero destruir todos para que não causem mais acidentes. O mundo sobrevivia bem antes de inventarem os carros. E agora voltará a viver bem sem eles. De qualquer forma, odeio carros e quem os dirige. Por isso odeio você e vou destruí-lo. Por isso odeio você. Não. Por isso odeio você. Por isso odeio você. Eu sou a sua mãe e você. Vingança! Papai, por favor, pare! Saia daqui! Eles estão operando os controles remotos. Speed, mais aviões! Se pudermos destruir o controle central, pararemos o ataque. Socorro! Isso me deu uma ideia. Não! Papai, pare de brigar! Por favor, pare de brigar! Speed! Por favor, papai, chega! Não! Não! Papai, olha isso! Papai! Espere! Por favor, não mata nele! Por favor, não mata nele! Filho, você está de pé? Hein? Estou mesmo? Papai, minhas pelas estão boas. Posso andar? Estou perfeitamente bem, papai. Ele sempre foi capaz de andar, doutor. Foi o senhor quem o manteve preso a essa cadeira. Foi incapaz de perdoar aquele motorista pelo que aconteceu. Por isso, fechou os olhos para a realidade e seu filho foi quem pagou. Perdoe-me, filho. Vamos andando, doutor Crapet. Muito bem, inspetor. Adeus. Fique cuidando de nossa casa. Está bem. Cuidaremos de seu filho, doutor. Ele ficará em boas mãos. Não tem que se preocupar. Está bem? Obrigado. Seja um bom menino até a minha volta enquanto eu pago pelos meus crimes. Papai... Não chore mais. Adeus, filho. Adeus. Papai... Pare de chorar. Não vai resolver nada. Afinal de contas, tem muito trabalho a fazer e pode começar. Trabalho? O que quer dizer? Preparando o castelo e o parque de diversões para ser um lugar onde as crianças possam vir e se divertir. Tem que se livrar das flores de metal e plantar verdadeiras. Jogue fora as grandes árvores de metal e plantes de verdade. Transforme o lugar num paraíso de beleza natural. Terá muito trabalho, mas vai valer a pena. Eu não vou ficar sentada olhando. Eu quero ajudar. Eu também. Sabe, papai vai ficar muito orgulhoso. Não percam o próximo episódio de Speed Racer.